Música Nesta quarta-feira, 4 de outubro, o TCM de Goiás promoveu a palestra Concessões e Parcerias Público-Privadas, ministrada pelo advogado Vladimir Ribeiro e especialista em resíduos sólidos e saneamento básico, que compartilhou o seu vasto conhecimento com os presentes. Conselheiros, procuradores e servidores do tribunal marcaram presença no encontro. O evento teve como objetivo aprimorar competências para a utilização de concessões e parcerias público-privadas para abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e das águas pluviais urbanas. Para o presidente Joaquim de Castro, é muito importante debatermos cada vez mais essa questão, porque há muitas dúvidas da parte dos gestores sobre esse modelo das micro-regiões. Com essas micro-regiões, os municípios e o Estado cooperam estrategicamente, definindo as ações e investimentos necessários para alcançar o saneamento universal até 2023. E é isso que todos nós almejamos. Durante a sua fala, Vladimir Ribeiro deu destaque à recente criação de três micro-regiões de saneamento básico em Goiás. Nesse novo formato, Estado e municípios compartilham a titularidade dos serviços públicos de saneamento. Com sólida formação em direito ambiental e saneamento básico, o advogado destacou a vital importância de o tribunal incentivar debates e promover capacitação sobre o tema. O tribunal de contas, quando ele decide algo, acaba decidindo algo que vai refletir na população. Não é o prefeito que é representante da população que sofre as consequências do tribunal, mas também a própria população. Um debate como esse ajuda muito a ter uma visão de futuro, a melhorar a atuação do tribunal, a ver que os desafios são grandes, mas não são impossíveis de serem vencidos. E é democrático, opiniões diferentes. Todo mundo saiu contente, feliz aqui, foi um ambiente muito bom, muito construtivo, mas não significa que todo mundo pense igual, mas que talvez tenha entendido melhor as questões e a evolução das políticas públicas, a forma de pensar, é natural esse processo em que a gente ajuda a pensar ao fazermos debates, que a gente está juntos aqui pensando sobre os temas. Os participantes aproveitaram a oportunidade para esclarecer dúvidas e oferecer sugestões, reafirmando o compromisso do TCM de Goiás em ser um órgão a serviço da sociedade, promovendo eventos que fortaleçam o conhecimento e a atuação prática na gestão pública.